O funcionário foi preso em flagrante pelos crimes de contrabando e descaminho. O servidor já vem sendo investigado desde 2015. Ele é suspeito de exigir vantagens e impor serviços extras para não multar as embarcações que atracam no porto de São Francisco. Ele também é suspeito de praticar câmbio ilegal de moeda estrangeira, pedindo produtos estrangeiros como cigarros, bebidas alcoólicas e também alimentos. A Polícia Federal informou que uma empresa indicada pelo fiscal para realizar serviços de limpeza nos navios também está sendo investigada. Durante a manhã desta sexta-feira, outros dois mandados de busca e apreensão no município foram cumpridos. Os investigados devem ser indiciados pelos crimes de concussão, corrupção ativa e prevaricação. Durante as investigações, a polícia apreendeu bebidas, cigarros, dólares e reais. Quinze policiais federais participaram da operação. O servidor da Anvisa foi levado para o presídio regional de Joinville.